Bom dia, sexto ano. Vamos lá corrigir nossa avaliação de matemática, né? Que foi aplicada aí na sexta-feira. Então, na nossa avaliação, nós falamos bastante aí sobre fração. Então, eu vou abrir aqui a avaliação para que vocês façam comigo, tá? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Aqui na avaliação, a primeira questão era assim. Eu tinha uma fração, né? Dez, doze avos. E eu pedia para que você classificasse quem era o numerador e quem era o denominador. Então, vamos lá. Nessa questão aí, o nosso numerador é o número dez, é o que vem na frente. E o denominador é o número doze, né? O que vem depois. Então, a alternativa correta seria a letra A. Ok? Depois, a dois. Eu tinha aqui um desenho de uma fração, né? Três desenhos, na verdade. E eu queria que indicasse uma fração referente à parte colorida. Então, aqui, ó. Essa estava bem fácil. Era só contar primeiro os denominadores. Um, dois, três. Então, já significa que a letra A não era. Depois, aqui, um, dois, três, quatro. Já significa que nem a A e nem a B. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Olha lá. Só a B, eu tenho seis denominadores na figura C. E aqui, duas figuras pintadas. Duas figuras pintadas. Três figuras pintadas. Alternativa B. Pronto. Depois, aqui na C, eu queria que indicasse frações, né? Que frações são essas? Próprias, né? Impróprias, aparente. Então, vamos lá. A primeira fração aí, era a fração sete quartos. Essa fração aí, ela seria o quê? Imprópria, aparente. O que vocês acham? Ela seria imprópria. Oi? Imprópria. Ela seria imprópria. E essa daqui? Perdão. É, aparente. É, aparente. Aparente e a outra vai ser própria. Vai ser própria. Própria. Então, qual é a alternativa? C. 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 Depois, a quatro. Clara vendeu um carro para economizar dinheiro. Ela ficou surpresa ao descobrir o gasto que tinha com o carro. Era igual a dois terços de mil e duzentos. Então, era fração por quantidade. Qual o valor que ela iria economizar? Eu tinha que pegar o valor, dividir e depois multiplicar. O valor, então, daria oitocentos. Essa daqui, eu tinha que ligar as frações equivalentes. Então, vamos lá. A número um, ela equivale a qual fração aí? A B. A B. A número dois, vale qual fração? A B. E a número três? A letra A. Então, aqui a resposta seria C. C. A cinco, era para simplificar a fração em forma irredutível. Então, o que é irredutível? Aquela que não dá mais para simplificar por ninguém. Então, qual seria aqui o resultado final? Eu coloquei três quartos. Eu coloquei três quartos. Dá para ficar em seis oitavos? Dá, mas não seria forma irredutível. Então, foi uma pegadinha aqui. É bem o que você falou para eu ter uma pegadinha. Identifique a comparação das frações abaixo, utilizando menor ou maior. E aí, eu perguntava aqui se essas frações, né? Dois sétimos, é o quê? Maior ou menor? E assim por diante. Então, vamos lá. Dois sétimos aqui. É maior ou menor? Menor. Menor. Lembra que tem a regrinha lá. Então, a alternativa A. Aqui, de sua mesada de 408, você gastou dois sextos com cinema. Um sexto na cantinha da escola e um sexto com jogo. Nesse mês, sobraram quanto para os demais gastos? 136. Falei, Davi? Eu tinha falado que era 136. Então, depois eu vi. 136. Então, tinha que fazer o quê aqui nessa continha? Vai lá, João Otávio. Você que falou aí. O que tinha que fazer aqui? Falei que eu tinha anotado no caderno aqui. Fiz aqui, ó. Falei. Vai lá, vamos ver. Nossa, eu não estou achando a folha. Pronto, pode falar? Vai, Davi. Ó, aqui você tinha que fazer dois sextos de 408. Aí, fazia o resultado. Não sei o resultado aqui. Aí, depois faz um sexto de... Na verdade, você podia somar toda a fração. Dois sextos, mais um sexto, mais um sexto. Ia dar uma fração total. E depois você fazer, então, a fração por quantidade aqui. Que seria mais rápido. Aí, depois, eu não esqueci de subtrair lá, porque tinha para os demais gafos. Então, eu coloquei do dentro de 72. Verdade. Verdadinha também, né? Uhum. Vamos lá. A nove. Era para resolver as operações aqui, né? Então, era para multiplicar essas operações aqui. Prô, sabe o que eu fiz? Eu fiz a primeira conta. Aí, o resultado, eu coloquei. Qual que era? Eu nem fiz as outras. Mas tinha que fazer a subtração depois, né? Essa aqui. Vamos lá. A nove. Então, o resultado dessas operações aqui era a letra A. E das divisões aqui era a letra C. Você vai falar a nota de cada um? Ok? Gente, a prova não estava difícil, né? A prova estava super fácil. Dava para ter aí mais notas 10. Mas foram bem, né? Poderiam ter ido melhor. Então, Davi. Eu vou falar só quem está aqui, tá? Davi ficou com nove. Eu não vou lembrar o número. Espera aí. Deixa eu olhar aqui na chamada. Então, Davi ficou com nove. Giovana, nove. Duão Otávio, dez. Mauro! São Paulo, oito. Cori, dez. Duão Vitor Nunes, oito. Quem mais está aí? Maria Paula, nove. Oi, Maria. O Pedro está aí? Eu estava. Pedro, oito. E o Tiago, sete. Deixei de falar a nota de alguém? Acho que não. Não, né? Então, assim, teve bastante erros lá naquelas continhas que eram pegadinhas, né? Precisam ficar ligados, esperto. A prova, ela é feita por um aplicativo. Então, depois que vocês assinalam lá, o que vocês assinalaram é o que vai para a resposta final. Então, assim, eu quero que entendam, né? Às vezes falam assim, ah, eu assinalei e eu enviei e foi, não era aquilo que eu ia assinalar. Depois que assinalou e apertou o botãozinho enviar, não tem como mais, né? É como se vocês estivessem fazendo uma prova aí em um outro local e depois que entregou o gabarito, não tem mais o que fazer, né? Por mais que depois fale, nossa, era essa a questão, não era aquela. Depois que foi, não tem como voltar, tá? Então, essa nota é a nota que é dada lá dentro do aplicativo, tá? Então, não sou eu que dou a nota. Eu dou as respostas e o aplicativo me dá a nota final. A média, média, média de vocês. Eu vou falar também. Eita, penga. Teve recuperação, professor? Oi? Teve rec? Vamos lá, Davi, nove e meio. Vocês sabem o número de vocês? Não. Davi, nove e meio. Lejana, nove e meio. João Otávio, nove e meio. João Paulo, nove. João Vitor Côre, nove e meio. Ô, louco! João Vitor Nunes, nove. Quem mais tá aí? Maria Paula, nove e meio. Cara, Pedro, nove. E Tiago, oito. Tá? Essas foram as médias finais. É as médias que vocês ficaram lá no final mesmo. Aqui vai pro boletim. Combinado? Ok? Você tem nota boa. É, tem nota vermelha também, mas eu não falei. Ok, gente? Então, a partir de quarta-feira, nossa aula é gravada. Já é conteúdo aí do quarto de mestre, tá? Então, a partir de agora, as aulas, a pontuação de atividade, já estava lendo nota pro quarto de mestre. Lembrando, né, que o quarto de mestre, né, nós encerramos aí e depois soma todas as notas do de mestre pra formar o quinto conceito, pra ver se vocês passaram de ano ou não. Então, quem tirou azul aí no primeiro, segundo e terceiro, também tem que tirar azul no quarto. Não adianta achar que quem tá com nove, né, tá com dez, nove e meio aí, vai pro quarto de mestre e pode tirar vermelho. Que pode, depois, mudar a somatória final. Pronto. Combinado? Fala, Davi. Tem alguém que já passou de ano, tipo, com as somas? Não. Somar? Não? Não. É safe, né? Tem que somar todas as notas e dividir por seis, dos quatro de mestre. Ô, Prô, depois você fala a nota minha de ciência lá no privado? Na próxima aula, João, nós estamos na aula de matemática, você precisa aprender a esperar. Agora, não é aula de ciência. Quarta-feira vai ter correção de prova e aí eu falo a nota como eu tô fazendo agora de matemática. Ok, galera? Ok. Beijo pra vocês. Quarta-feira, então, nossa aula de matemática gravada, conteúdo novo, matéria do quarto de mestre. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.